Mercadão dos óculos, a sua visão agradece o atendimento, o carinho, você não imagina quando você entra nessa porta, o que você recebe de carinho, energia boa, tudo de bom, é isso que vale, e aqui nós temos promoções, temos modelos exclusivos desde a criança até o adulto, mas antes de começar a conversar aqui com a Dayara, e o Pablo, meus queridos amigos, simpaticíssimos, que todo mundo que chega aqui se encanta, já vou começar nessa sexta aqui, uma sexta maravilhosa, que vamos dar de presente para você, mas vamos saber primeiro o que tem na sexta, né? Ô Pablo, bom dia! Bom dia, Bertô, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Você está animado! Ô louco! Ô Dayara, bom dia, minha querida! Bom dia, Bertô! Tudo certo, Dayara? Tudo certo, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é meu de ser tão bem recebido aqui nesse lugar, onde a gente faz aí aquele trabalho para fazer as pessoas enxergarem maravilhosamente bem. Isso, é um prazer também para a gente, pode ter certeza. Eu que sei disso? Ê, gente bonita! Ô Pablo, e essa sexta aí? Conta a história dessa sexta que a gente está vendo aí. Essa sexta, Bertô, nossa, coisa boa, viu? Essa sexta é maravilhosa. Até eu quero ganhar essa sexta, ó, garrafinha térmica para ir para a academia, copo, tem limpa-lente, tem fanelinha, tem bolsa térmica para carregar a cervejinha para ir para a praia, tem necessaire, tem de tudo nessa sexta, Bertô. O que é aquilo da Kodak ali? O que é aquilo lá? Aquele da Kodak é a garrafinha térmica, né? E também tem a necessaire da Kodak. Tudo isso? Tudo isso, Bertô. Para uma pessoa só? Para uma pessoa só. E para ganhar, o que é? Como é que faz? Ó, compras acima de 100 reais, você está concorrendo já a nossa sexta da Kodak. Comprou 100 reais, já ganhou um cupom? Já ganhou um cupom, isso, acima de 100. E quando que eu sorteio, Pabllo? O sorteio vai ser no mês que vem, né, em dezembro. Em dezembro, antes de dezembro. Uma semana antes do Natal, porque quem for viajar no Natal já leva a bolsa térmica com a cerveja dentro. Mas que luxo. Mas que coisa bonita. Isso aí, Bertô. Ô, gente, venha para cá, Mercadão dos Óculos tem o óculos perfeito para você e promoções tem o ano inteiro. Conta uma promoção aí, o Dayara. Vamos começar pela primeira. Primeira. 30% de desconto em qualquer produto da loja na nossa Black Friday. Ah, é? Isso, 30%. E esse valor a gente parcela no cartão até em 10 sem juros. Nossa. Ai, não tem como. Até 10 vezes sem juros. Até 10 vezes sem juros. Aceita dinheiro também. Opa! Pablo do céu, aqui não tem como não comprar um óculos novo, né? Não, Bertô, aqui a gente tem de tudo. Tem óculos para menina, para menino, para homem, para mulher, para criança, para adulto. Para qualquer idade. Para qualquer idade. Eu quero saber uma coisa. Nessa claridade de mococa, nesse calorão, tem promoção no óculos de sol? Tem. No óculos de sol polarizado, né? Polarizado. Polarizado. É o óculos de sol que ele cobre duas vezes o seu olho. Seu globo colar está super protegido. Tem uma proteção, um filtro. Olha. É super incrível essa proteção. Para quem tem um olho claro e bonito igual o seu. Muito obrigado, muito obrigado. Para quem fez cirurgia, quem tem sensibilidade muito grande no olho, esse óculos é o mais indicado e que a gente sempre mostra para nossos clientes também aqui na loja. E dá para parcelar. Dá para parcelar 10 vezes, 10 de R$ 9,90 até o R$ 19,90. Óculos de sol. Gente. A partir de qual é o valor do óculos aqui? Óculos de grau a partir de R$ 49,90. Eu queria conferir aquele preço. Desde que abriu a loja, está lá R$ 49,90, R$ 79,90 e por aí vai. Ainda tem esse óculos. Ainda tem esse óculos. Tem vários. Que coisa boa. Tem para todo mundo aqui, né? Estou vendo para qualquer idade, para ele e para ela. Isso. Lente de contato, trabalhamos? Trabalhamos também. Temos coloridas. É? Isso. O pessoal gosta de ficar com o olho assim igual o seu. Então pode ficar com o olho azul. Pode ficar com o olho azul. Tem colorida com grau e sem grau. Que isso. Tem tórica. Tem de tudo quanto é jeito. E vocês ensinam como utilizam? Opa, a gente ensina. Porque a gente também é usuário de lente de contato, né? Ê, que maravilha. Você é. Quando a gente quer sair e ficar diferente, a gente usa lente. Tá vendo, gente? É uma dica da Dayara aqui. Vai sair, vai para uma noite e eu vou chegar diferente. Nossa. Quem que é essa moça? É a Dayara. Dá um impacto. Fica diferente. Diferente mesmo. Me diga uma coisa. Deu um probleminha no óculos. Eu vi a Dayara atendendo uma cliente. Acabou de chegar e saiu feliz. Soltou a perninha do óculos. Ele ficou largo. Saiu uma lente, às vezes, de um outro que ela compra. Tem solução aqui? Claro, Bertô. Sendo nosso cliente ou não, você tem à disposição do nosso trabalho para higienização, manutenção, limpeza, arrumar parafuso. Pode vir aqui na Roste que a gente abraça todo mundo. Então não precisa usar aquele óculos com aquele durex na perninha. Pelo amor de Deus, gente. Não pode durex. Esparadrapo. Vem aqui no Mercadão que nós dá um jeito. Já apareceu algum assim aqui? Já. Com durex, fita crepe, até micropore já apareceu. Nossa vida. Então, pessoal, depois eu vou lá, depois eu vou lá e fica com aquilo enquanto não sai. Mas sabe o que é o pior? O que, Dayara? Super bonder. Ah, isso aí não ia faltar. Eu já vi usando o super bonder até no dente. Ô, louco. Eu vi no dente quebrado. O pior é o super bonder, porque ali, aí estraga o óculos. Aí estraga. Derrete. É uma dica para o pessoal. Dá dica. Repete, repete. É uma dica para o pessoal. Caso o óculos estragar, não cola com o super bonder, pelo amor de Deus. Porque ele é um ácido. Isso. E ele dissolve. E também, quando você coloca o super bonder na lente, ela gruda. E quando você tira a lente do óculos, quebra a lente. Então só tem prejuízo. Isso. E isso que pode pingar na lente também e já era, né? Não brinca, não. Super bonder. Aí já era a lente. Eu já vi cada coisa que não vou contar aqui, não. Ô, Dayara. Então quer dizer que... Não adianta. Saiu a perninha, caiu um parafusinho. Traz aqui, né, Pablo? Traz aqui, Bertô. Isso mesmo. Que dá para acertar. Dá para acertar. E, gente. Nós estamos com atendimento para toda a linha de graus aqui. Você pega a receita do seu oftalmologista ou do seu oculista. Traz aqui no Mercadão dos Óculos. Está chicoso, hein? Você viu, Bertô? Mas do nada surge esse rapaz. Que coisão. Quem é esse rapaz? Pablo, gostei desse modelo. Seu gostoso, Bertô. Vamos colocar em você. Vê o que você acha. Agora entrevista aí. Pessoal, estou aqui com o Bertô. Muito prazer em estar aqui no Mercadão dos Óculos. Eu estou enxergando melhor do que estava. Esse é um óculos polarizado, Bertô. Esse é um polarizado. Esse eu recomendo. Nossa! Dá para olhar até flash da foto. Pode olhar. Não atrapalha. Gostei, gostei, gostei. Faz parcela? Parcela, Bertô. Para você, tem 10 vezes de R$16,90. R$16,90? R$16,90. Ficou bonito? Ficou chique. Nossa vida. Olha aqui, gente. É um exemplo. Tem mais modelos para ele, para ela, para todo mundo. Gente, onde nós estamos aqui? Dayara, conta aí. Agora é a hora boa. A hora gostosa. Por quê? Você vai saber. A gente está localizado na rua 15 de novembro, do lado da Cacau Show, no centro de Mococas. Delícia. É uma delícia. E uma tentação mesmo. E uma tentação. E aqui a gente atende de segunda a sábado? De segunda a sábado. De segunda a sexta, a gente está das 9h às 6h da tarde. E de sábado, das 9h até as 1h da tarde. Das 9h até 1h, até as 13h? Até as 13h da tarde. O Alan trabalha de sábado? O Adam trabalha. Adam, né? Não é Alan, é Adam. O Adam trabalha. Todo o sábado, ele está ali na porta, ali com os clientes. Quem que é o Adam? O Adam é o nosso robô, né? O Tecnico Opti, o M14. Ele faz um teste de vista gratuito para vocês. E ele identifica qual que é a sua dificuldade. Cão para ir para perto, para longe. De qual que é a sua dificuldade antes de você fazer o exame de vista. Porque não tem necessidade de você fazer o exame de vista se você não tem a necessidade do teste, né? E vai gastar dinheiro a todo. Isso, vem aqui na ótica. E não paga nada? Não paga nada, de graça. Então, só olha no robôzinho, ele ora para você e ele fala se tem algum problema ou não. Isso, aí você olha lá, vê as letrinhas, a gente confere, ou eu confiro as letrinhas com o paciente e a gente vê se está tudo certo. Olha que facilidade. É o paciente que fala, né? Que vai mostrando, encaminhando a gente. Que beleza. Beleza. Vem aqui todo sábado, que hora que abre mesmo? Às nove horas. Nove da manhã até uma da tarde. Mercadão dos Óculos, na 15 de novembro, ao lado da Cacau Show, no centro da cidade, é isso? E da flor de leite também. E da flor, nossa, só está no lugar bom aqui, hein? Só no lugar bom. Que coisa boa, venham para cá, porque aqui vai ter o Pablo, a Bete e também a Daera atendendo você com aquele carinho, fazendo questão que você tenha um Natal iluminado, enxergando a vida maravilhosamente bem.